Entramos na última semana da quaresma e nesse tempo penitencial a igreja nos motiva a meditações profundas. Em um dos momentos somos convidados a meditar as sete dores vividas por Nossa Senhora. Veja na reportagem de Monísia Murim e Gerson de Souza. A relação de Dona Rosa com Nossa Senhora das Dores vem desde a infância e se fortalece a cada dia. Acompanhava minha avó para a igreja e tenho muita fé. Nossa Senhora me acompanha, acompanha minha família todos os dias, tenho certeza. Nos dias que antecedem a Semana Santa tudo fica mais intenso, afinal é o tempo em que a igreja medita as dores de Maria. As sete dores de Maria consistem nos passos da vida de Nossa Senhora com Jesus. A primeira dor a profecia de Simeão, depois a segunda dor a fuga para o Egito. A terceira dor é a perda do menino Jesus no templo. A quarta dor é o encontro de Maria com Jesus a caminho do Calvário, carregando a cruz às costas. A quinta dor é a morte de Jesus na cruz. A sexta dor é quando Maria recebe o corpo de Jesus morto ao pé da cruz. E a sétima dor é o sepultamento de Jesus, momento que Nossa Senhora sepulta o corpo do filho. Em muitas cidades históricas de Minas Gerais, como aqui em Santa Luzia, essa vivência é ainda mais intensa e piedosa, através do setenário das dores. Significa sete dias. E a cada dia então nós vamos celebrar e viver as dores de Nossa Senhora, as sete dores de Maria. Todas as sete dores ligadas a Jesus, ao mistério da vida de Jesus. É o povo que se une à mãe que permanece confiante junto ao filho em todas as suas dores. Aquela bem-aventurada que colocou no Senhor sua confiança. Para lembrar das nossas dores, as dores do mundo, mas para lembrar que depois das dores vem a glória da ressurreição de Cristo e a nossa glória junto com Ele. Eu lembro de Nossa Senhora das dores, que ela guardava tudo no coração e aí vencia, e venceu as etapas da vida dela. Eu também vou vencer, se Deus quiser.